Nós estamos em progresso, antes não estávamos. Muito bem, o que é que temos aqui? Entendi, vou dar aqui um entendi ao zoom. Então que tal, bem dispostos? Olha, estou super bem disposta por estar aqui outra vez no O Mundo. Quero agradecer ao Festival O Mundo, que é assim uma iniciativa lindíssima, poder juntar uma série de pessoas que estão focadas no tema de sustentabilidade. Agradecer aqui ao Instituto Macrobiótico por ser, de facto, uma fonte de inspiração ao nível da culinária com desperdício zero. E, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Sónia Jordão, eu dou aulas aqui no Instituto Macrobiótico de Portugal, tenho também os meus próprios projetos e o meu objetivo é mesmo poder passar o máximo possível informação de como nos podemos alimentar de uma forma natural e sustentável. E por isso estamos aqui hoje neste vestido de fala, acho que tem tudo a ver, está muito relacionado. A macrobiótica procura muito uma cozinha sustentável, amiga do ambiente, preferencialmente local, sazonal e integral, que isso também reduz a pegada ambiental. E, portanto, aquilo que vamos propor hoje neste workshop é receitas com zero desperdício. E isto significa que muitas vezes há certas coisas que nós deitamos fora dos legumes e das verduras, não entendemos como é que devemos utilizar, ou achamos que não é comestível, porque os nossos pais nunca fizeram daquela forma, nunca vimos ninguém fazer. Então, desperdiçamos determinados cascas, que às vezes não são cascas, são pele, a verdura, os ramos, de alguns alimentos que são super nutritivos, depurativos, e afinal estamos a fazer aqui uma coisa que não faz muito sentido. A natureza dá-nos o alimento na íntegra para podermos utilizá-lo da ponta da cabeça até aos pés. Quantas pessoas não utilizam a parte verde do alho francês? Quantas pessoas não utilizam a rama das cenouras? Quantas pessoas deitam fora o tal dos brócolos ou da coflor? Muitas, muitas pessoas. E isso não é por mal, é mesmo por falta de conhecimento. Então esta hora e meia que vamos estar aqui juntos, que já não vai ser hora e meia, vai ser um bocadinho menos, porque já passaram cinco minutos, o que vos vou aqui transmitir a partir de agora é mesmo essas ideias que vocês depois podem aplicar no dia-a-dia. Desperdiçar o mínimo possível. Vamos começar? Então vamos a isto. Primeira coisa, eu vou-vos propor aqui algumas receitas que eu adoro fazer no meu dia-a-dia e que praticamente os ingredientes são acessíveis a todas as pessoas. E isso é algo muito importante, porque nem sempre conseguimos encontrar determinados produtos assim mais exóticos. Há aqui um fermentado que eu vou usar, que é japonês, que pode ser substituído por sal. Ok? Então eu vou fazer agora... Vou fazer o seguinte, vou fazer um peço de rama de cenoura. Olhem para estas cenouras lindas e maravilhosas que vêm com rama. Estão a ver? E que raramente nós encontramos as cenourinhas assim na sua origem. Raramente. E porquê? Porque a rama da cenoura normalmente não é utilizada. E para além disso, as cenouras têm uma durabilidade gigante, porque esta raiz é muito dura. E ficam nos supermercados muitas semanas no frigorífico. A rama fica murcha muito rapidamente. E por isso é que normalmente nós encontramos as cenouras decapitadas. Que é um crime, não é? Mas eu até percebo, porque elas não têm uma esperança média de vida tão grande como a raiz. Então, só assim para começar, vou-vos mostrar os ingredientes que nós vamos usar para esta receita. É um pesto de rama de cenoura. Então vamos usar a rama da cenoura. Eu vou usar a rama de três cenouras. Vamos usar uma taça de amêndoas, que eu vou começar aqui por tostar aqui numa frigideira. Ok? Vamos usar limão, um dente de alho, hortelã e ameixa umeboshi, que é um acrobiótico que utilizamos muito, que é uma ameixa fermentada com sal e folhas de xisso, que é um antibiótico natural e é assim salgadinho. Ou seja, estamos a dar um sabor salgado à receita e ao mesmo tempo estamos a alcalinizar o organismo. É assim super, super interessante. Acaba por ser um antibiótico natural. Tudo o que são casquinhas, tudo o que são desperdícios, não deitamos fora. Eu tenho sempre uma taça comigo. Portanto, esta folha, esta rama da cenoura já estava muito velhota. Portanto, em vez de ir para o lixo, fica numa taça, depois é bem lavado e fazemos um caldo de legumes. Ok? Portanto, desperdício zero mesmo. Porque depois o que vai para o lixo são as cascas e a pele e as imperfeições dos legumes que eu não utilizei para consumir, mas que acabam por ter sabor e algumas vitaminas, que vão ser depois cozinhados com um pouquinho de água e essa água, esse caldo, vai ficar super saboroso e nutritivo para cozinhar um arroz, para juntar em algum cozinhado que seja necessário. Portanto, é uma água, é um caldo de legumes, digamos assim, de cascas de legumes. Só as coisas que estão podres é que não devemos utilizar, não é? E não é desperdício, não está em condições para ser consumido de maneira nenhuma. Ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que temos que fazer é lavar as ramas, que já foi feito. Vamos cortar, então, as ramas e vamos usar tudo. Vamos usar as folhinhas e os talos também, ok? Posso usar mais as folhinhas e um pouco de talo e os restantes talos depois também posso usar num salteado. E aquelas que estão mais velhotas vão para a tal taça para depois fazermos um caldo de legumes. Pronto. Então vamos mexendo aqui as amêndoas para as postar. Enquanto isso, eu vou começar por ir cortando aqui a rama da cenoura para depois colocá-la aqui num copo de varinha mágica para triturar. Ok? Pode ser rama de cenoura, pode ser manjericão, hortelã, cebolinho, salsa, coentros. Quando vocês têm, assim, uma série de ervas aromáticas em casa. As ervas aromáticas, já sabem, têm também uma esperança média de vida muito curta. Uma forma de desconservar é vocês lavarem muito bem, escorrerem, abrirem, assim, papel de cozinha, colocar os pezinhos uns ao lado dos outros e depois enrolar e pôr numa caixa fechada no frigorífico. Vão ficar bonitos mais de uma semana. Se, ao fim de vários dias, vocês querem comprar ervas novas, ainda têm essas antigas em casa, põem tudo dentro do copo de varinha mágica, com amêndoas ou com sementos de abóbora, com a levadura nutricional, com limão, com o dentinho de alho e fazem um paté espetacular ou um pesto, neste caso. Vou usar, então, aqui um dentinho de alho, ok? As cascas não vão para o lixo, vão aqui para esta tacinha, que é o nosso caixote do lixo, digamos assim. Eu gosto sempre de abrir... Vou já desligar, que elas já estão tostadinhas. Gosto sempre de abrir o alho ao meio, porque este pesto é um pesto que vamos triturar o alho em cru, e muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade em digerir o alho e ficam com esse sabor do alho, assim, bastante tempo por digerir. E o hálito, às vezes, não é tão fácil. Então, esse veio central, também podemos colocar aqui para depois ir para o caldo de legumes, está bem? Ok, então temos aqui o alho, temos aqui a rama da cenoura, temos aqui os pezinhos de hortelã, que eu vou já tirar aqui para cima também. Vou pôr aqui um montinho com os ingredientes todos, depois vai tudo para dentro de um copo de varinha mágica e trituramos. Os pezinhos de hortelã também vão até à parte mais fibrosa, estão a ver? Quando eu não consigo partir com os dedos, é porque já estamos na parte mais fibrosa dos pez da hortelã. Então vai para o caldo de legumes, ok? Até então, enquanto eu conseguir partir com os dedos, está ótimo para triturar e para entrar aqui no pesto. E tem muito sabor, os talos da hortelã têm muito sabor. Ok, agora já podemos pôr no copinho da varinha mágica. Temos aqui estes ingredientes já todos, a rama da cenoura, o alho, a hortelã, não é? Temos também aqui a ameixa, o meboche, eu vou usar meia ameixa, que vai substituir o sal. A ameixa, como eu falei no início, é um fermentado, é uma ameixa fermentada com sal e folhas de chisso, e esta fermentação permite aqui uma vida enzimática que funciona como um anti-inflamatório, ou mesmo até um antibiótico natural. Quando estão constipados, com dor de garganta, dor de cabeça, quando a barriga, os intestinos não estão a funcionar bem, ou a parte digestiva, a ameixa, o meboche, é fantástica nesse sentido. Sumo de limão. Vamos pôr aqui um pouquinho de levedura nutricional. A levedura nutricional é uma levedura que é enriquecida com vitaminas, e algumas têm vitamina B12 também, que é ótima principalmente para quem não consome produtos animais, carne, ou peixe, ou ovos, laticínios. Então é muito interessante a levedura nutricional, para além de dar um sabor assim a frutos secos, é excelente também a nível de vitaminas, ajuda-nos a sintetizar todas as vitaminas também, dos restantes ingredientes que estamos a utilizar. Então, estas amêndoas já estão tostadas, e o que eu vou fazer é juntá-las aqui a este copo, a ver se não me queimo. Ok, boa. E vou usar um pouquinho de água. Esta água era a água que, já nem me lembro que a água era esta. É a tua. É a minha, mas eu tinha aqui um copo também. Esta era a minha água. Não, não, é a água dos pezinhos de hortelã. É a água dos pezinhos de hortelã. Eu assim estava a estranhar. Ok. Então já temos aqui os ingredientes praticamente todos. Não usámos sal porque pusemos a ameixa ou o meboshi, está bem. E agora vou pôr aqui um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Agora podia pôr o caldo de legumes, estão a ver? Se eu tivesse caldo de legumes, punha agora um pouquinho. Pronto. E vou pôr azeite. Vou pôr azeite, que acho que é este. Vamos pôr aqui uma a duas colheres de sopa de azeite, mais ou menos. E vamos triturar com a varinha mágica. Acho que é preciso. Vamos triturar com a varinha mágica. Até criarmos um creme, não é? Uma pasta. Vamos dizer isto. Porque normalmente a rama da cenoura é tão fibrosa, tão fibrosa, que as pessoas não sabem o que, onde fazer. E às vezes até gostam de colocar na sopa, mas ainda assim ela fica muito áspera. Então triturá-la como um pesto é das melhores formas. Vou pôr mais água. Quem diz água, diz... Podem pôr bebida vegetal, por exemplo, bebida de soja. Eu não quero é pôr demasiado azeite, porque a amêndoa já tem gordura. Precisa sempre de um pouquinho de líquido para conseguir triturar. Mais um pouquinho de água. Acho que pus muitas amêndoas para esta quantidade de rama, mas está maravilhoso. Quanto mais triturar e mais verde fica. Acho que estou a sentir que precisa de mais um pouquinho de limão. porque como juntei mais água... Ok, ok. Desculpem para não estar aqui tanto tempo. Já está. E vamos passar já por uma tacinha. Vou colocar aqui numa tacinha coração. E vamos colocar... Usar a espátula para nos ajudar. Ok. Assim. Aqui está, minha querida. Nem provei, tenho que provar, claro. É a parte mais complicada, mais difícil. Vamos provar. Vou pôr um pouquinho de vinagre da meixa meboshi. Ou então podem pôr mais chal ou mais ameixa. Como eu juntei bastante água, é só para não perder o sabor. Vou pôr também só mais um pouquinho de azeite. Ou seja, vocês no final provam e retificam o tempero. Tal é como eu estou aqui a fazer. E depois é só envolver tudo. Uma forma de vocês preservarem o pesto durante bastante tempo é passarem por um frasco de vidro e depois por cima colocam azeite. Só azeite. E o azeite não se mistura com o pesto e vai fazer uma camada protetora em que não permite que o oxigênio penetre dentro do pesto e ele assim fica hermeticamente fechado, conservado. Pronto. E agora vamos pôr aqui esta pasta maravilhosa nesta taça. Agora com um pouquinho de vinagre da meixa meboshi ou de sal e mais azeite deve estar no ponto. E tem que estar aqui no equilíbrio entre a acidez, o salgado nem muito nem pouco. Ok? É assim o equilíbrio. Obrigada querida. Já agora se calhar estava aqui uma colher que eu usei. Vou usar só a parte de trás para ver agora. Agora está no ponto. Obrigada. Pronto. Então temos aqui um pesto. já viram como foi tão simples usar as ramas da cenoura. Portanto, quem diz rama de cenoura é qualquer outra verdura quem diz amêndoas pode ser qualquer outro fruto seco. Está bem? Então fica aqui já esta primeira esta primeira dica que até vou vou cortar aqui o rabinho de uma cenoura para ficar aqui a a decorar e as cenouras nós depois vamos utilizá-las. Imaginem, podem fazer assim uns 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 palitinhos de cenoura para saber do que é que é feito. Então vamos cortar assim até podemos cortar depois assim ao meio estão a ver assim palitinhos com cenoura com o rabinho e vamos pôr assim e fica assim muito engraçado e pode ser depois servir para dipar. Ok? Pronto, então a primeira receita está estes pezinhos não vou desperdiçá-los já vos vou mostrar como vou usar e estas cenourinhas também posso usar em qualquer situação isto então não tenho que vos dizer porque cenouras fazem sempre parte das nossas receitas no dia a dia, não é? Não há aqui muita dúvida em relação a como utilizar cenouras. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma maionese de pés de brócolos eu adoro esta receita também vamos trazer para aqui os ingredientes já estão aqui separados e isto é de facto algo que vai sempre para o lixo os pezinhos dos brócolos estão a ver as pessoas normalmente não sabem o que e onde fazer alguns destes tal são muito fibrosos outros não e agora vou explicar como é que eu costumo arranjá-los muito bem então como é que nós vamos fazer isto? Vamos fazer uma maionese então primeiramente vamos descascar os pés dos brócolos vamos cortar aqui o rabinho vamos cortar o tal ao meio e automaticamente eu consigo ver que há uma parte branquinha no centro e depois há uma parte fibrosa à volta como eu corto ao meio eu consigo logo ver até onde é que vai a parte fibrosa então eu vou descascar o talo por essa medida ok? por essa medida então é isso que eu faço vamos fazer isso vamos e ficamos só com a parte central do brócol muitas vezes os brócolos já são assim velhotes quando cortamos o talo ao meio ele já está todo todo estalado e às vezes até nem está bom por dentro e essa parte não vamos usar não é? estes talos não vamos desperdiçar vamos colocar dentro da nossa tacinha que vai servir depois para um caldo então vamos fazer o mesmo então vamos fazer o mesmo a todos os talos entretanto e como somos pouquinhos eu acho que até vocês podem interagir comigo podem fazer perguntas podem ativar o vosso áudio e vamos falando que eu tenho todo o gosto em que este workshop seja interativo está tudo certo dúvidas alguma ideia que queiram pronto temos aqui a parte de dentro ok ok então vamos fazer só falta aqui este e às vezes até que os talos da com flor são assim também bem grandões também podemos fazer o mesmo e descascamos eu acho piada às vezes há pessoas que têm cães e dão estes talos aos cães para morder como se fossem ossos para eles estarem assim entretidos também pode ser ao menos está a ser utilizado e eles acabam sempre por comer um bocadinho e é interessante mas quando não há cães comemos nós ou então quando há composto eu por exemplo tenho composto e depois também vou-vos dizer que há aplicações que se podem pôr no telemóvel pessoas por exemplo em Lisboa ou em qualquer zona onde vocês vivem que vocês ao colocar o vosso código postal essa aplicação diz logo qual é a zona perto de vocês onde podem ir deixar restos de legumes para composto então eu ponho o meu código postal e aparece-me 5 ou 6 pontos perto de mim onde eu posso ir lá combino com a pessoa através da aplicação mandamos mensagem e conseguimos fazer isso ok estes talos provavelmente estão um bocadinho fibrosos mas mesmo assim eu acho que acho que vou usar vou tirar assim as folhas verdes ou então vai as folhas verdes até posso salteá-las com outros legumes vou pôr as folhinhas verdes aqui eu gostava que a maionese ficasse mais mais clarinha que não ficasse verde mas tudo bem se ficar com o pigmento verde não tem problema nenhum isto só para nós usarmos mesmo todos os talos do brócolis ok o que é que eu vou fazer tenho aqui um tachinho com água a ferver vou colocar estes talos até vou abrir estes talos ao meio assim vou abrir os talos ao meio e vou escaldar estes talos aí chega a 5 minutos isto é só para lhes dar um entalão como se costuma dizer já fiz também a maionese crua em que triturei os talos em cru mas acreditem que a maionese quando é feita com os talos escaldados fica mais suave não encontramos pedacinhos assim soltos e isso já já não é maionese já é assim um puré então o ideal é que fique suave para depois podermos triturar como se fosse um creme mesmo um cremezinho muito muito sedoso ok então vamos fazer isso vamos pôr aqui na água a ferver a água tem que estar a ferver muito essa é que é a diferença dos caldários e o cozer o cozer a água não ferve ainda pomos os legumes tapamos e deixamos ficar fica tudo muito mole e todas as propriedades passaram para a água quando escaldamos a água está sempre a ferver sempre em ponto de emolição e nós adicionamos os legumes contabilizamos para aí uns 3 4 minutos o lume sempre alto ok e o nosso objetivo é que eles ainda fiquem um bocadinho crocantes e não fiquem sem a sua consistência natural pronto o que é que nós vamos usar depois também sementes de girassol as sementes de girassol têm imensa fibra têm vitaminas muito interessantes muitos minerais então são ótimas para nós iremos intercalando entre as amêndoas entre as sementes de girassol que também tem muito zinco ótimas para os órgãos reprodutores portanto as sementes são um ótimo alimento mesmo têm gordura de boa qualidade o óleo de girassol também vem das sementes não é? portanto é excelente para nós fazermos patés para fazermos purés para dar mais consistência a este tipo de receitas e para variarmos um bocadinho então o que é que eu fiz é estas sementes demolharam durante oito horas para quê? para libertar os antinutrientes e de forma a que elas fiquem suaves para eu agora triturar e fazer uma maionese mais sedosa pronto esse é o objetivo o que é que eu vou usar também? gengibre um bocadinho de gengibre em vez de pôr alho mas podem utilizar alho se quiserem e o que eu vou fazer é tirar a casca do gengibre com uma colher não sei se todos conhecem esta técnica provavelmente a maioria sim e principalmente quando os legumes são biológicos esta pele não é desperdício então esta pele ou vai para um caldo de legumes ou vai para um chá que eu até gostava de vos trazer aqui e que se calhar a maior parte conhece que é o chá de cascas de cebola agora começa o tempo a ficar mais fosquinho já começo a perceber que as pessoas constipam-se nesta altura porque não andam tão bem agasalhadas estavam mais habituadas ao verão agora de vez em quando faço um ventinho e então os chineses dizem que nós apanhando vento na nuca podemos nos constipar e é isso que tem acontecido pelo menos a minha família e as pessoas estão à minha volta e eu no outro dia até estava com um pouco de dor de garganta e está muito relacionado com isto porque ainda pensamos que estamos no verão não, já estamos a entrar no outono então vamos fazer um chá de cascas de cebola com casca de gengibre porque não? então eu vou colocar água aqui dentro deste pucarzinho vou já pôr aqui a ferver vou colocar a casca do gengibre estão a ver isto não é casca é pele até posso pôr um pouquinho mais de gengibre para ficar um pouquinho mais forte ou seja seja gengibre ou seja a pele vocês podem fazer chá aqui e depois juntam por exemplo temos aqui cebolas lavadas primeiro lavam as cebolas a casca da cebola para dentro desta água ok? e estas cascas de cebola têm a particularidade de reparar as cordas vocais ajudam principalmente quando as pessoas ficam mais ofónicas é assim super super reparador é este chá e o chá de perpétua roxa não sei se sabiam mas lá está tudo aquilo que a natureza nos dá pode ser um medicamento então temos já aqui um chazinho bastante curativo aqui para as cordas vocais os cantores de ópera utilizam muito este chá e nós não vamos cantar ópera mas precisamos de falar todos os dias então um chazinho de cascas de cebola de vez em quando porque não estamos a aproveitar as cascas de cebola que normalmente vão sempre sempre para o lixo ok? pronto e fazemos isso então vamos fazer aqui o chazinho com as cascas o ideal é que sejam biológicas mas se não forem biológicas eu já tenho feito quando não são biológicas mas normalmente tudo aquilo que eu consumo é biológico portanto o ideal é só se forem biológicas é que devem fazer porquê? porque quando é biológico a maior parte das propriedades desse alimento está na casca quando não é biológica a maior parte dos pesticidas e herbicidas que foram utilizados está concentrado na casca então não é o ideal aproveitar as cascas para fazer caldos quando não são biológicos mas eu não sou fundamentalista às vezes a pessoa pode utilizar numa situação em que está afónica e precisa de fazer um chazinho deste género e faz pronto desde que não seja todos os dias a berchar de cascas de cebola não biológico também não é por aí que vai prejudicar muito a sua saúde penso eu pronto então já temos aqui os talingos a escaldar temos aqui o chá a acontecer até vou pôr mais água que é para nós bebermos daqui a pouco e pronto e já temos aqui duas coisas a acontecer entretanto eu já eu acho que os talingos já devem estar já devem estar prontos vou passá-los aqui para uma taça vou passá-los aqui vou deixá-los só se caldar só mais uns segundinhos uns minutinhos enquanto isso vou passar aqui para uma receita que foi muito engraçado eu há pouco fui ali ao frigorífico e reparei que tínhamos ali umas sobras e eu assim mais uma receita interessante aqui para o workshop do mundo o que é que eu tenho aqui que é assim essencial para aproveitarmos a tal parte verde do alho francês eu às vezes até noto quando entro assim no continente ou em qualquer outro supermercado muitas vezes vendem assim em paletezinhas o alho francês só a parte branca assim três partes brancas e não há parte verde então parece que a parte verde não se deve utilizar mas não é nada disso a parte verde é tão nutritiva como a parte branca aliás a parte verde é ainda mais nutritiva do que a branca porque tem clorofila todas as verduras que são verdes todos os legumes que são verdes têm clorofila e a clorofila tem fitoquímicos que de facto são regeneradores celulares eu no outro dia tinha-me picado um bichinho aqui na pálpebra do olho e os dois dias seguintes acordei com o olho bastante inchado e quando puxava a pálpebra para baixo via que estava muito vermelho por dentro então estava tipo inflamado o que é que eu me lembrei peguei numa folha de couve amacei-a com a mão e coloquei em cima do olho na noite seguinte dormi com a couvinha no olho de manhã zero inchaço zero inchaço isto é é verídico e quem já estuda macrobiótica sabe o poder das folhas verdes que muitas vezes fazemos em plastros quando há dor de cotovelo dor de cotovelo dor de joelho ou quando no outro dia o meu namorado tinha uma ferida na perna que estava um bocadinho inflamada porque passámos por umas silvas ele arranhou-se e depois coçou e as unhas não deviam estar muito limpas então estava a ficar inchada inflamada aquela ferida eu piquei uma folha de couve pus em cima da ferida coloquei uma ligadura e dormiu com ela de manhã tirámos e a ferida estava super limpinha e super lisinha não estava nada inchada portanto as folhas verdes são muito poderosas não as deitem fora espero que esteja vendida a ideia já devem estar aqui os talos tens razão querida vamos então já tirá-los ok boa vou deixar só arrefecer um pouquinho para depois fazermos a mistura e triturar ok vou só deixar aqui arrefecer um pouco muito bem e enquanto isso vou avançar aqui para este salteado o que é que eu encontrei também esta laranja que já está assim um bocadinho triste porque ela já está meio despida e já está seca no frigorífico o que é que acontece muitas vezes a estas laranjas nós usamos a casca para uma sobremesa depois o resto da casca vai para o lixo não é então vamos usar a raspa desta laranja outra coisa que eu encontrei foi isto que estava num saco provavelmente para ver se podia ser utilizado ou não e se passado uns dias se não for utilizado começa a secar e vai para o lixo ou vai para o composto e eu agora aproveito para fazer aqui um salteado de talos de beterraba os talos da beterraba e a e a folha verde da beterraba tem mais ferro do que a própria beterraba não sei se sabiam isso então é muito interessante nós não deitarmos fora não descartarmos esta preci... preu... de... preci... 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 precioso exatamente então vamos a isso como é que eu corto os palitinhos olha eu gosto de picar ok que é para ficarem eles até estão tão terrinhos sabem não são nada fibrosos eu uma vez até fiz picos destes destes estalinhos todos picadinhos estão a ver também podem cortar nas diagonais já uma vez assim no forno também ficou bem ou seja há várias formas podem eu já piquei assim e coloquei na sopa como topping da sopa sabem portanto não é só saltear mas há muitas formas de utilizar então picamos muito bem lavadinhas porque tem sempre muita terra picamos assim e até a própria rama da beterraba como normalmente as beterrabas vêm carequinhas as pessoas não estão habituadas a usar a rama da beterraba tem super super ferro são assim super poderosas em ferro e vocês podem comê-las salteadas ou na sopa ou podem triturar assim com meia maçã um bocadinho de limão e fazer assim um sumo ou um smoothie com um bocadinho de levedura nutricional ou sabem ou sementes de linhaça triturada fica espetacular então picamos picamos estes talinhos e isto de facto dá-me tanta alegria poder com partes dos legumes que iam para o lixo fazer receitas saborosas isto é incrível é incrível como nós podemos aproveitar tudo aquilo que a natureza nos dá de uma forma tão fácil tão gratuita vamos a isto estão a gostar sim podem falar comigo estão a gostar destas ideias eu vou picando aqui traz-se a frigideira querida onde eu tostei as amendoínas sim muito bom muito bom obrigada ah que bom gosto de vos ouvir não sabia que se esquece o gengibre qualquer já estou farta de aprender coisas hoje ah isso é uma boa sensação quando nós aprendemos coisas que às vezes são simples não é e que uma pessoa pensa assim mas como é que eu nunca pensei nisto antes não é exato aconteceu muito aqui quando eu comecei a estudar no instituto porque eu tive a sorte de ter aulas com o Francisco Baratoso e eu quando o ouvi pela primeira vez eu assim uau tudo o que ele dizia eu ficava assim mas isto tem tudo tanta lógica como é que eu nunca pensei nisto antes não é e por isso é que fiquei viciada aqui no instituto com estes cursos de culinária macrobiótica sheng shui shiatsu e assim uau isto é mesmo incrível e todos os dias aprendemos alguma coisa nova é assim e o melhor ainda é aprender e aplicar no nosso dia a dia não é só aprender é aprender e aplicar compreender integrar isso é tão bonito porque isso acrescenta na nossa vida não é acrescenta mesmo e faz diferença faz efeito fazemos a diferença em relação ao tema de hoje é mesmo muito importante perceber que ok na macrobiótica por exemplo não é proibido comer produtos animais mas neste instituto e acho que na maior parte dos institutos macrobióticos normalmente o que se ensina é uma alimentação mais de base vegetal eu como peixe ocasionalmente carne não como há mais de 10 anos e isso faz com que efetivamente já exista um benefício a nível climático por não consumirmos tanta carne porque o excesso de consumir carne hoje em dia é que provoca a desflorestação ambiental que nós estamos a verificar por causa da plantação da soja e por causa da terra para pasto não é? então se comermos menos carne já estamos a ajudar muitíssimo o planeta então a comer mais legumes e verduras às vezes parece que não há muitas ideias para cozinhar legumes e verduras então mas vamos a isso vamos fazendo workshops vamos vendo vídeos com aulas com receitas para irmos variando variar no meu ponto de vista que não sou nada fundamentalista a única coisa que eu realmente recuso fazer é comer carne mas isso não é não sou vegana não estou aqui contra nada porque acho que quando estamos contra alguma coisa estamos a dar força também a essa coisa que estamos contra claro que às vezes estou contra algumas situações que noto que são injustas não é? de forma como como tratam os animais etc mas eu em vez de estar contra essas instituições o que faço é não apoiá-las não compro produtos animais por exemplo isso já é uma forma de não estarmos a apoiar essas instituições pronto pus uma pitada de sal vou só aqui dizer que pus só uma pitadinha de sal e não pus gordura nenhuma na frigideira está bem? posso pôr mas no final mas não no início o que disse Fiozinha? Existe sim e obrigada pela pergunta porque é muito pertinente estamos com as inscrições abertas para cursos de microbiótica online que é uma novidade normalmente esse curso é sempre feito de forma presencial mas como temos que nos adaptar aos dias que correm e o mundo online tem sido agora o nosso presente e provavelmente será o nosso futuro então com muito amor desenvolvemos aqui um curso de culinária e um curso de macrobiótica online então é uma oportunidade única estejam onde estiverem em qualquer ponto do planeta podem usufruir destes ensinamentos com vários professores podem ver no nosso site www.institutomacrobióticoportugal.com eu engano-me sempre no site mas disse bem e portanto é isto eu pus uma pitada de sal porquê? porque os talinos começam logo a largar o seu sumo e assim já não estão aqui a secar ok enquanto isso vou picar aqui o alho francês também dei um corte ao meio e agora pico ok então a parte verde do alho francês quando ela está muito seca e muito fibrosa aí vai para o caldo do gumes está bem? ou vai para o composto também ninguém merece estar a comer um bocadinho de palha mas quando ela ainda está a terrinha vamos utilizar ok então juntamos aqui juntamos aqui o alho francês as folhas verdes do brócol também vão aqui para dentro também se juntam ou seja nada se desperdiça cortamos o alho francês ao meio e picamos salteamos 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 no final pomos um fiozinho de azeite se quisermos e temperamos com raspa de laranja então são só coisas que provavelmente vocês não vos ocorria utilizar mas já fazemos aqui um acompanhamento excelente como é que este salteado poderia ser uma refeição completa se tivesse aqui proteína e vocês sabem que mais este pesto que nós fizemos com amêndoa pode ser perfeitamente envolvido neste salteado então já temos uma refeição completa porque a amêndoa tem imensa proteína e tem uma gordura de boa qualidade vamos ver nós não precisamos de comer tofu tempe e feijão todos os dias às vezes podemos comer um cereal integral com legumes com cogumelos com castanhas com amêndoas com nozes uma refeição comemos proteína mais mais completa mas noutra refeição podemos comer uma proteína mais suave mais incompleta não tem mal fica assim com uma cor muito engraçada um salteadinho colorido e pronto e agora no final é só quando desligarmos o lume porque senão a vitamina C perde-se com o lume ligado então vou esperar que o alho francês salteie aqui um bocadinho vou-vos mostrar como é que está eu estou a dizer que está colorido mas vocês não estavam a conseguir ver como é ontem estão a ver está com boa aspecto está com muito bom aspecto estão a ver quando os amigos chegam a casa chegam a nossa casa e não nos avisaram aquelas visitas de última hora nós pegamos em sobras e fazemos logo ali um uma um snack para eles poderem picar já viram com coisas que provavelmente não iam usar aqui o chá já ferveu dá-lhes-me um copinho se calhar põe-lhe neste copinho deixar aqui arrefecer prefira que seja estuadar e agora podem coar que eu não tenho aqui um coador por acaso fica com esta cor se tiverem a garganta a arranhar muito podem pôr uma colher de sobremesa de geleia de arroz está bem que é para ajudar a amaciar a garganta e pronto e este é um chá de cascas de cebola com gengibre que é assim super interessante para esta altura dos resfriados isto agora já estamos na altura dos resfriados vamos então continuando aqui a saltear vamos terminar a nossa maionese já temos os nossos talos aqui mais fresquinhos vou acabar por picá-los aqui com a faca só para facilitar o trabalho da varinha ok vou picá-los eles estão assim suavezinhos boa ok boa 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 vamos colocar aqui no copo de varinha vamos aqui dentro depois vamos pôr sumo de limão as sementinhas de girassol ah o salteado não é? está com uma cor muito bonita obrigada também acho está muito bonito então vou pôr só assim metade porque estas são muitas as sementes depois quando demolham ai que gira já estão aqui com o rabinho de fora elas abrem e germinam coisas tão lindas pois isto não dá para mostrar não é? olha se conseguimos mostrar ali na câmera esta pequenita que está com o rabinho de fora coisinha mais linda com o contraste coisa mais linda não é? elas abrem a boquinha e pensam assim ah podemos germinar o gengibre vou cortar assim umas fatias de gengibre não vou abusar porque o gengibre às vezes principalmente quando é biológico é muito power então vou pôr só assim duas fatias depois de precisar de mais acrescento o suminho de limão quem pode quem não quiser o gengibre pode pôr alho mas tirem aquele veio central do alho porque às vezes não é muito fácil digerir e vamos colocar manjericão pois ela vai ficar afinal vai ficar verde sim já não lembrava que tinha pedido manjericão eu às vezes faço a maionese só assim e fica branquinha parece uma maionese neste caso com o manjericão vai ficar verde está tudo certo também fica ótima e os talos do manjericão também entram só quando eles estão muito duros que é aquela parte que nós não conseguimos partir é que não entram olha este está fibroso este está suave ok vai tudo para dentro deste creme de talos de brócolos se calhar é melhor não chamar maionese porque não é da cor da maionese é verde mas pode ser tudo aquilo que nós quisermos então agora vamos colocar sal e vamos triturar com a varinha mágica eu vou pôr um pouquinho de azeite também sal azeite e triturar este chazinho vai para aqui começamos aqui triturar vamos precisar de um pouquinho de de água até pode ser a água de dos vegetais a água dos vegetais também pode entrar aqui a água descaldar os brócolos que está com as vitaminas dos talos mas a água de demolhar as sementes não está bem não utilizem essa água para cozinhar porque essa água tem antinutrientes descartamos essa água está bem ok Uau, está assim lindíssima e digo, se não pusessem o manjericão ela ficava branquinha e ficava mesmo da cor da maionese eu vou colocar aqui depois numa tacinha tenho que provar tenho que provar aqui já está a secar um bocadinho mas acho que já está praticamente pronto vou desligar o lume ok está perfeito não acrescente mais nada não acrescente mais pequenininho mas eu posso usar este eu posso usar este eu posso usar este é assim bastante grandão os pequeninos às vezes dão mais jeito principalmente quando são estes copos de varinha mágica mais estreitinho ah, este é estreitinho pois é deixa-me lá ver se consigo fazer com este está bom, prova lá pronto e agora vamos pôr aqui este lá está não é uma maionese se fosse então uma varinha mágica mais potente ele ficava mesmo não se notava os pedacinhos das sementes este nota-se um bocadinho mas está ótimo eu também gosto de sentir os pedacinhos adoro aliás muitas vezes até nem trituro completamente para ir encontrando os pedacinhos de cada ingrediente que é assim fantástico um pedacinho de gengibre um pedacinho isto é ótimo para colocar assim fazem hambúrgueres de grão que fica assim um bocadinho seco e depois para servirem os hambúrgueres colocam este creme ou esta maionese por cima fica fantástico para pôr em algum salteado por exemplo aqui eu posso neste salteado posso juntar um destes patés outra forma de consumir já vos vou mostrar para já vou terminar aqui o nosso salteado o nosso salteado com a raspa da laranja já desliguei o lume porque ele já salteou o suficiente e estes pedacinhos da laranja vamos raspar aqui a casca aqui para dentro pode ser raspa de limão fica incrível e se colocarmos raspa de limão ou raspa de laranja ajuda-nos a sintetizar o ferro dos talos da baterraba principalmente as mulheres muitas vezes têm carência de ferritina nós temos hemorragias todos os meses e têm a ver também com a vida moderna que a mulher hoje em dia para além de ser uma mãe de família também trabalha e também tem uma vida muito desgastante então isso consome-nos um bocadinho o ferro e o que é que consome também muito o ferro? é uma alimentação mais ácida no dia a dia não é? isso pode trazer mais acidez e isso pode prejudicar então o nosso ferro ou seja quando o organismo está ácido o corpo está sempre a tentar equilibrar então vai buscar minerais para alcalinizar vai buscar minerais aos ossos aos músculos aos tendões aos órgãos principalmente ao coração e aos rins e por isso é que muitas vezes depois há carências de minerais o que é que são alimentos ácidos? açúcar é dos mais ácidos que existe café tudo o que são alimentos que contêm açúcar não estamos a falar só do açúcar que se adiciona mas se nós vamos a um supermercado é muito raro o alimento que não tem açúcar estou a falar dos que são empacotados não é? pão enfim enlatados cereais para o pequeno almoço refrigerantes tudo tem açúcar estou a ver aqui o salteadinho eu podia ter guardado estes talinhos também eram para saltear mas esqueci me vão aqui para o nosso caldo de legumes mas podíamos ter posto então aqui os talinhos da cenoura e o que é que eu vou fazer uma coisa muito engraçada vou-vos dar aqui uma ideia muito gira que é deixa-me só limpar aqui a bancada nós temos que ter aqui o feng shui muito bem alinhado na cozinha então como é que nós podemos servir estas maioneses já vos dei várias ideias mas também podem podem ser podem ser patés de barrar então eu tenho aqui um nabo e o que é que eu já notei? eu já notei que as pessoas estão um bocado traumatizadas com o nabo quase ninguém gosta de nabo principalmente cru e faz-nos lembrar quando os nossos pais faziam a cozida à portuguesa e que obrigávamos a comer aqueles pedaços de nabo cozido quando somos crianças o palato não está igual ao atual ao de hoje porque dizem que nós de 7 em 7 anos temos ciclos e vai mudando muita coisa a nível hormonal a nível das células a nível dos nossos gostos então quando éramos crianças não gostávamos determinadas coisas e aos 14 anos começámos a gostar de outras e depois sucessivamente começámos de 7 em 7 a gostar de coisas diferentes então eu quando era miúda lembro-me que não gostava de nabo agora adoro e como é que eu vou sugerir aqui a utilização do nabo? se cá de uma forma que a maior parte de vós nunca experimentou então vamos lá cortar aqui eu, em primeiro lugar há uma coisa muito importante que eu vos queria transmitir eu tenho normalmente uma escova de fibra de coco para lavar os festeis e para não ter que tirar a pele quando são orgânicos ok? debaixo de água com a escovinha vocês passam e tiram a sujidade mas utilizam a pele porque é na pele que está concentrada a maior parte dos nutrientes dos legumes e das raízes não é? portanto eu não tirei a pele do nabo cortei agora aqui uma rodela vou cortar assim umas rodelas fininhas ok? pode ser rabanetes se eles forem grandinhos então vamos lá imaginar que temos uns amigos que vêm cá a casa porque já estamos no dia 2 de outubro já estamos aqui com a questão da máscara um bocadinho mais aliviada já podemos convidar amigos se calhar o que é que é isso? com calma não é? então vamos fazer aqui vamos fazer aqui uma 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 tábuazinha de recepção dos amigos em casa como é que nós fazemos isto? então vamos colocar umas fatias de nabo aqui com uma colherzinha eu posso tirar um pouco desta maionese ou deste paté de brócolos estão a ver? eu usei as verduras todas agora tinha aqui uma folhinha para pôr por cima não é? as folhinhas não sei se tens lá dentro querida olha estou a ver e o que é que se faz com isto? faz isto não consigo ver a maionese isto não é uma maionese está verde se não tivesse imposto o manjericão está aqui a maionese se não tivesse o manjericão estava branquinha e aí já aparecia uma maionese mas como eu usei manjericão está assim verde estão a ver este paté maravilhoso desculpem mas eu tinha que provar vou comer só mais este bocadinho está incrível então vamos fazer assim vamos pôr aqui no prato assim e vamos também usar aqui este o nosso pesto de cenoura e amêndoa rama de cenoura e amêndoa e vocês vão ver que assim ao menos não estamos a comer pão estamos a comer nabo o nabo é depurativo na medida em que o nabo ajuda a limpar as gorduras mais entranhadas dentro do nosso organismo estão a ver são dois patés por acaso têm cores muito parecidas mas são diferentes dois patézinhos boa querida salsa e hortelã só salsa e hortelã vamos pôr aqui um bocadinho de salsa e hortelã por cima até podemos usar assim até podemos fazer assim pôr uma cenourinha aqui por cima destes assim de lado aqui um bocadinho de hortelã posso usar aqui um bocadinho do salteado aqui por cima destes estão a ver agora vou provar assim não, não vou comer mais tenho respeito por quem está a ver e quem não pôde cozinhar em simultâneo portanto não vamos exagerar só nem em Jordão ok então vou colocar aqui esta folhinha de coentro ok gostava que ela ficasse assim de pé de uma forma ascendente o coentro não é? o coentro não é tão às vezes não está tão rebitejo do que a salsa mas já nós colocamos estão a ver? podemos pôr umas sementinhas de sésame por cima olhem assim em qualquer um ou aqui nestas mas nas outras também pode podemos salpicar as pretas até fazem mais contraste é verdade usamos de umas e de outras estão a ver? as sementes de sésame as sementes de sésame têm imenso cálcio e as sementes de sésame negras até dizem que evitam os cabelos brancos eu acho que é uma anedota não tenho a certeza se é verdade ou não pronto então temos aqui não sei se conseguem ver estão a ver com desperdícios que nós fizemos aqui uma uma entrada gourmet para os nossos amigos que entram na nossa casa sem nós nos apercebermos que eles vinham então não me disseram nada que vinham cá a casa não tenho nada tenho aqui estas ramas de cenoura tenho aqui estes talos de beterraba que iam para o lixo querem um chazinho casca de cebola ou então podem fazer assim encontros temáticos no vossa casa olha hoje o lanche vai ser de desperdícios querem alinhar nessa os vossos amigos vão torcer o nariz desperdícios então vais-me fazer comer o quê? espinhas e ossos nada disso vamos comer aquilo que normalmente vai para o lixo mas de uma forma aqui mais elegante então fizemos aqui uma um peço de rama de cenoura fizemos um uma maionese que ficou verde por causa do manjericão com os talos dos brócolos e os brócolos têm propriedades assim incríveis para regenerar a parte celular do nosso corpo a rama verde da cenoura é a parte suave da cenoura e que nos dá uma energia suave também para não sermos tão rígidos na nossa vida sermos mais tranquilos a beterraba que é uma raiz doce para adoçar mais a nossa vida que está aqui cheia de ferro para nós para nos dar mais mais férreo para podermos suportar melhor as entempéries desta vida e temos aqui assim uma série de sugestões para vocês poderem não desperdiçar e encantar as pessoas lá de casa e a vocês próprios que são a pessoa mais importante do mundo são vocês então espero que tenham gostado e eu deixo sempre assim uns minutinhos para depois poderem falar convosco gostava que ativassem os vossos áudios obrigada obrigada Inês gostava que interagissem que fizessem alguma partilha alguma pergunta que eu estou aqui disponível para vos esclarecer portanto estejam completamente à vontade para fazer alguma pergunta ativem os vossos áudios gostava de saber mesmo a receita da maionese se puder dizer foi tal e qual como fiz aqui mas sem o manjericão ou seja é os talos dos brócolos são as sementes de girassol gengibre ou alho ah só chegou agora está bem está bem gengibre ou alho portanto eu vou recapitular talos dos brócolos que foram descaldados beijinhos Anabela beijinhos talos de brócolos que foram descaldados mas os talos dos brócolos foram descascados a parte fibrosa de fora foram foi para o caldo dos gumes está bem depois descaldámos em uns 5 7 minutos depois de arrefecer entriturámos com sementes de girassol que foram demolhadas durante 8 horas ok para quem é intolerante ao brócolos pode ser de outra forma pode ser os talos da couve-flor pode ser os talos de outra couve qualquer ok depois pode não ficar branco porque se usarmos talos de couve se calhar pode ficar com um bocadinho de couve fica mais verdeado mas não tem problema aproveitar os talos das crucifras qualquer um escaldam e depois trituram com sementes oh obrigada Anabela a quantidade de sementes é mais ou menos depende da quantidade de talos de brócolos mas para uma taça de sopa para uma taça de sopa de talos de brócolos mais ou menos meia chávena de chá de sementes de girassol ok quem diz sementes de girassol pode ser outras sementes mas se quiserem que fique branquinho as sementes de girassol são mais branquinhas e depois podem pôr um dente de alho ou gengibre pitada de sal azeite uma colher de sopa de azeite um dente de alho trituram tudo podem também pôr levedura nutricional também fica excepcional e rimou portanto é escolherem aquilo que têm em casa aproveitem o que têm em casa esse é que é o objetivo deste workshop é dar-vos ideias para fazer aproveitamentos em casa e é muito giro perceber que aquilo que ia para o lixo que ia fora as pessoas gostam de dizer isto vai fora mas não há fora só há dentro porque nós vivemos neste planeta e estamos habituados a pôr o lixo num saque preto para nós não vermos mas o lixo não vai para fora fica dentro do nosso planeta e é dele que nós consumimos todos os dias é a nossa mãe não é? é ela que nos dá o alimento é ela que nos dá a água é ela que nos dá o ar que nós respiramos então vamos ajudá-la a regenerar em vez do nabo aconselhava a fazer tostinhas com mais alguma coisa para além do nabo? existe existe rábano rabanete existe rutabaga qualquer uma delas que sejam da mesma família ficam maravilhosos ok obrigada de nada também podem cortar rodelas diagonais de cenoura fininhas também pode servir de terraba também vai ficar tudo vermelho não é? pastinaca xerovia cortada fininha também às rodelas também pode servir de tostinhas e cortar em palitos para dipar não é? também pode ser mais perguntas? quando é que é o próximo? quando é que é o próximo? maravilhosos obrigada pela vossa pelo vosso feedback maravilhoso isto para mim é tão bom dar estas aulas ainda por cima num festival destes não é? então o próximo eu dou workshops na minha página de instagram soniajordão e no facebook estou constantemente a partilhar novidades e informação sobre o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver agora estou a fazer um programa que tem uma proposta de jejum intermitente de 21 dias tenho também aulas de yoga meditação alimentação macrobiótica também fiz um programa destes na primavera com a dieta do arroz e vou dando workshops soltos aqui no instituto é quase a minha segunda casa porque dou aulas aqui nos cursos anuais já há uns anos e adoro dar aulas aqui no instituto aulas de culinária macrobiótica aulas no curso de macrobiótica mesmo que é um curso mais abrangente não trata só a culinária trata as sim transformações o diagnóstico é assim mais profundo para quem depois quer também trabalhar nesta área quem quer dar consultas de aconselhamento alimentar e estilo de vida que é o que eu também faço sou consultora alimentar e portanto há sempre próximos workshops tanto através das minhas redes sociais como através aqui do instituto que estamos sempre aqui a desenvolver também novos temas e temas que vamos repetindo todos os anos porque são temas que as pessoas procuram muito eu dou aqui muitas vezes workshops de desperdício zero na cozinha precisamente de planeamento semanal de menus que esgota praticamente sempre porque as pessoas têm dificuldade de integrar estes novos hábitos no dia a dia como é que eu consigo fazer uma alimentação de base vegetal sem recorrer à carne ou ao peixe que é aquela coisa mais prática e fácil de fazer pois bem aqui no instituto estamos sempre a fazer temas diferentes de workshops de 3 horas 5 horas em que ensinamos as bases e ensinamos depois em certas aulas receitas mais avançadas para quem já tem mais experiência a nível de cursos anuais temos assim uma panóplia interessantíssima se forem ao site porque realmente já conseguimos ter aqui opções só aos fins de semana também temos cursos intensivos que são assim vários dias seguidos temos presencial temos online temos mais curtos temos mais longos temos para todos os gostos portanto investiguem tanto no site do instituto volto a dizer www.institutomacrobiotico.pt ou é .com como como de comer não como e eu também vou ter um site mas ainda está a cozinhar está a ser cozinhado mas pronto podem me encontrar aqui no instituto ou também no instagram ou no facebook e é isto não sei se têm mais alguma pergunta que queiram fazer alguma partilha ou querem que eu experimente aqui uma destas tostas mais uma já comi uma não sei se querem dizer mais alguma coisa ou se estão satisfeitos vou provar o chá também não se preocupem porque o chá não sabe a cebola está bem e este uma pergunta está ok claro que sim por acaso hoje estive a dar um workshop é através da minha cozinha não é neste programa que eu vos falei e estive a cozinhar arroz integral com castanhas como é que se faz o arroz integral nós aqui no instituto ensinamos é das primeiras receitas que ensinamos nos cursos de culinária e nos cursos de macrobiótica o arroz integral tem que ser demolhado essa é a primeira coisa e depois de ser demolhado porquê? porque tem antinutrientes não é? então essa água da demolha temos que a descartar depois ou utilizamos uma panela de pressão ou uma panela normal na panela normal demora para aí uns 45 minutos a cozinhar com uma medida e dois terços de água para uma medida de arroz uma medida e dois terços de água e fica ali 45 minutos mas atenção porquê que as pessoas têm tanta dificuldade em cozer arroz integral? é sempre aquela questão que se impõe porque nós temos que cozinhar primeiro temos que deixar entrar em fervura está um bocadinho forte temos que pôr um bocadinho mais de água porque estou a ver a cor está muito forte tem que se pôr um pouquinho mais de água para ficar mais suave está forte então o arroz o arroz só para terminar aqui a explicação da panela normal 45 minutos uma e dois terços de água para uma de arroz panela de pressão uma e meia de água 30 minutos só que há aqui uma questão primeiro deixam ferver ou deixam entrar em pressão e depois baixam o lume na chama mais pequenina do vosso fogão esse é que é o truque esse é que é a grande magia que a Janinha Baratoso nos ensinou aqui no Instituto tem que ser na chama mais pequenina para estar esse tempo todo no fogão sem que a água evapore muito rapidamente e que seja a água suficiente e que o arroz não fique encroado nem fique empapado ok? o Francisco até dizia que era arroz a homem que era um arroz mais checo não é? tão cremoso os homens gostam do arroz mais solto é ou não é? mulheres e homens na bimbi não posso ajudar porque eu tenho uma bimbi para triturar eu nunca cozinhei na bimbi eu como cozinho sempre com estes métodos que eu vos tenho aqui demonstrado não 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 na bimbi isso não sei fazer não sou contra lá está mas não sei mas há um programa de certeza que no livro da bimbi tem lá os tempos os tempos da bimbi também podem cozinhar o arroz integral ao vapor demora mais tempo a bimbi tem a veroma também dá para cozinhar ao vapor mas não consigo explicar a quinoa é com uma e meia de água e ela em duas horas já está demolhada tem que ser muito bem lavada se não fica com aquele sabor da saponina que ela já traz de origem mas digo-vos uma coisa aqui que tem a ver com o tema de hoje para não desperdiçarmos se eu demolhar a quinoa durante 24 horas essa água chama-se rejuvelac não deitem fora essa água a quinoa começa a germinar e essa água é uma água fermentada com enzimas benéficas para a nossa flora intestinal e podemos fazer bebidas fermentadas depois passam para uma garrafinha de vidro põem gengibre lá dentro fecham deixam 24 horas cá fora e quando abrem às vezes até deita faz gás como se fosse uma kombucha então sim a quinoa é com uma e meia de água 20 minutos conseguem cozinhar bem a quinoa eu gosto de pôr sempre ou um dentinho de alho ou uma folha de louro para o sabor ficar mais suave mais alguma interação realmente o zoom habituar as pessoas a estarem caladinhas e a escreverem só eu percebo porque às vezes os grupos são muito grandes não é? mas podem ativar sim em relação ao arroz integral eu costumo fazer imenso e gosto gosto mesmo muito e e costumo fazer às vezes um refogadinho com cenoura antes por exemplo pronto também para ver se minhas filhas comem porque elas gostam mais ou menos de arroz basmati claro mas o arroz basmati também não está mal não é? só que é bom variar pois então eu comprei pela primeira vez ontem mas ainda não consegui fazê-lo arroz vermelho arroz vermelho é a mesma coisa é mais ou menos a mesma coisa quase menos tempo quase menos tempo olha este saltiadinho que nós fizemos aqui não consegui ver porque estava aspirado cada vez que é simples como? desculpa? não consegui ver em direto ah chegaste mais tarde olha então eu vou explicar muito rapidamente os talos da baterrada que normalmente vão para o lixo foram todos picadinhos picados e piquei um bocadinho de alho francês a parte verde que às vezes as pessoas também não utilizam salteado olha nem sequer pus gordura e eu disse que depois no final ia pôr um fio de azeite pus uma pitada de sal não pus gordura nenhuma e salteei assim se fizeres arroz integral e misturares este salteado no arroz uau é uma delícia é uma delícia porque estes talos de beterraba são adocicados o alho francês também então o arroz vai ficar goloso e fica cor de rosa e as crianças gostam quando têm assim uma cor não é? exato fica divertido então eu vou fazer essa dica uma de arroz para dois terços uma e dois terços de água eu colocava duas uma de arroz duas de água é o que as pessoas normalmente utilizam mas fica empapado não fica? pois fica pronto então o ideal é fazermos uma e meia ou uma e dois terços de água não esquecer que o lume tem que ficar baixinho está bem? porque senão essa água desaparece um instante e ele fica cru pois é que eu achava que dois terços de água era muito pouco mas uma e dois terços uma e dois terços uma e dois terços uma de arroz para uma e dois terços de água yes desculpe Sónia não tinha problema não faz nada nenhum é normal como chegaste entretanto agora ainda estás a sim é normal mas tudo o que eu vi gostei imenso muitos parabéns bem haja e que façam sempre estas iniciativas porque é muito rico muito obrigada também a vocês obrigada a ti um beijinho muito obrigada ai eu ouvi ali uma vozinha é minha filha de seis anos beijinhos tchau 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 estou querida ah estou a ver olá querida tens uma trança muito bonita uau linda boa muito bem então ainda temos aqui 18 participantes não é? não sei se querem acrescentar alguma coisa eu fui um bocadinho rápida isto eu tinha uma hora e meia e fui um bocadinho rápida não sei se foi rápida demais ficaram com alguma dúvida querem assim alguma ideia para aproveitar algum desperdício que costumam algo que costumam desperdiçar no dia a dia querem que eu vos dê alguma ideia eu agora não consegui apanhar foi um rejuvelaque portanto um rejuvelaque aproveita-se a água daqui no outro de molho 24 horas e depois junta-se o quê? depois pode beber assim ou podes passar para uma uma garrafa de vidro com um bocadinho de gengibre ou casca de limão e fica a fermentar mais mais 24 horas ok tampa fechada aí já fica tampa fechada ok quando está a água de molhar a quinoa é numa taça de vidro com um paninho por cima não é? mas depois a segunda fermentação já é numa garrafa de vidro fechadinha ok para ganhar pressão para ganhar ali um certo gás natural da fermentação e fica 24 horas depois sim mas pesquisa na internet que vais encontrar mais informação e mais opções rejuvelaque ok obrigada de nada e que mais? Alguém tem? Tónia não sei se pode fazer outra pergunta claro estou a estou a exagerar não nada disso nada disso não consigo fazer milé milé o milé é a mesma coisa tem que se pôr um tem que se demolhar não consigo fazer milé não consigo fica fica estranho fica estranho não é? porquê? porque lá está a chama tem que estar muito baixa posso comer no instituto? posso desculpa gosto de comer quando vou ao instituto gosto de comer aqui no instituto mas quando fazes em casa nunca fica bem não é? então o ideal é demolhar durante 5 a 8 horas depois eu gosto de usar entre 3 a 4 medidas de água e nós no milé nós temos não é como o arroz nós temos que ir mexendo o milé pouco a pouco e fica para aí uns 20, 25 minutos a cozinhar na chama mais pequenina do fogão para ele não ficar uma de milé uma de milé 3, 4 de água 3 de água chega e posso colocar água fria não é preciso pôr água logo quente água fria a água aquece quando a água ferve mete-se o milé lá para dentro ah ok não fazia nada disso pronto e depois podes pôr um pouquinho de de louro sal ou um dentinho de alho ou cebola picada é aquilo que tu gostares com a água e com o milé e fica ali a cozinhar de tampa entreaberta na chama mais pequenina primeiro ferve e depois baixas o lume e a partir daí contabilizas uns 20 minutos e de vez em quando isto é o milé é como as senhoras precisam de atenção de vez em quando temos que ir lá com com um garfo talvez mexer eu gosto de usar sempre a colher de pau mas pode ser um garfo perfeitamente tudo bem e mais ou menos 20 minutos quanto tempo 20 minutos e depois ele fica sempre mais cremoso eu gosto do milé e cremoso vai substituir quase um purê de batata vai ficar assim incrível era mesmo esse o efeito que eu queria obrigada de nada e que tal mais alguma pergunta alguma sugestão eu acho que vou provar aqui este bocadinho que está a olhar para mim não sei se já provei este ah este já provei vou provar é outro cenoura eu já tinha provado mas pronto é só para fica tão bem não é? vejam lá com a raminha pode ser com rabanete também podem fazer com rabanete é só para nos meter inveja eu sei que isto é péssimo desculpa vocês estão aí em casa mas isto é para vocês amanhã ir ao mercado comprarem cenouras com rama e fazerem este peço estou em casa cortam o nabo e fazem estas tostinhas depois digam-me como é que ficou além de pôs comigo ok? mais alguma questão? não? alguma dúvida? então se calhar se calhar ficamos por aqui o que é que achas Fiat? acho que sim é? se vocês estão todos satisfeitos como nós estamos aqui então se calhar despedimos quero agradecer ao festival do mundo espero que reparem na agenda fantástica que o mundo tem com imensos eventos a acontecer em simultâneo super interessantes todas as vezes com sustentabilidade e pronto mais um ano com esta iniciativa bonita o ano passado foi através de uma palestra que eu estive aqui no instituto a receber pessoas presencialmente e também online onde falei sobre a alimentação e a sustentabilidade a alimentação macrobiótica e a sustentabilidade do planeta que é uma alimentação muito mais sustentável porque não se consomem tantos produtos animais então efetivamente isso ajuda imenso e tudo o que é local integral e sazonal já sabem são assim é um mote muito importante e que nos ajuda a regenerar o planeta então quero agradecer ao instituto macrobiótico por mais uma iniciativa deste género eu adoro estas iniciativas estou aqui com o coração mesmo e é isto qualquer coisa já sabem onde nos podem encontrar um beijinho enorme e até já obrigada obrigada gostei bastante obrigada ah quanto tempo dura no frigorífico tem que estar num frasco de vidro tapadinho e dura mais de uma semana se puserem azeite por cima dura um mês beijinhos 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 Obrigado.